Fala galerinha da Riff Calvete, Anemona Raybon chegando aqui no aquário da Riff Calvete, mais uma vez agradecendo ao pessoal de Floripa, tive a oportunidade de adquirir essa Anemona e arrematar ela por um precinho bem bacana. Então galera, eu vou mostrar aí para vocês como que eu faço o procedimento para estar aclimatando e equalizando a temperatura e os parâmetros dessa Anemona antes de soltar ela no Riff. Eu dou uma conferida aí, as cores bem vibrantes, bem acentuadas. Depois disso galera, eu coloco o saquinho boiando aí dentro do meu Riff com as luzes acesas para ir equalizando a temperatura do Riff com a temperatura do saquinho onde encontra-se a Anemona. Depois disso eu pego um copo de água e vou colocando um quarto desse copo de água dentro do saquinho da Anemona. Eu pego um quarto de água do Riff, jogo dentro do saquinho da Anemona e vou fazendo isso durante de 10 em 10 minutos, durante 30 a 40 minutos já é mais do que o suficiente aí para estar equalizando a temperatura e os demais parâmetros. E aí pessoal, eu tive uma ideia de colocar aí esse tubo de PVC colado com duroepox com o intuito que a Anemona não ficasse andando aí pelo Riff. Mas acabou que não dando certo, a gente sabe aí que as Anemonas elas acabam escolhendo o melhor lugar ideal aí para elas. Então acabou que não dando certo, mesmo eu fazendo esse dispositivo aí, esse tubinho de PVC aí para ela não andar. A ideia é colocar ela bem próximo à iluminação, pegando bastante luz para deixar ela com as cores bem bacana. Então eu acabei aí desligando a minha bomba RW-15 para evitar aí que ela saísse à deriva pelo aquário e com a circulação desligada eu coloquei ela dentro do tubo de PVC e deixei a circulação desligada aí por uns 20 minutos até ela se fixar bem dentro desse cano aí. Aí já mostrando ela no final da noite, ela já bem aberta aí com o fotoperíodo, com o meu fotoperíodo, a iluminação toda acesa. E no dia seguinte ela saiu desse tubo de PVC, acabou se fixando numa fenda da rocha. Eu acabei tirando esse tubinho de PVC dentro do aquário. Ela já está aí umas duas, três semanas e não andou. Então eu acho que deu certo, apesar dela não ter ficado aí no tubinho, ela ficou aí numa região bem próxima. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, curtam e compartilhem em breve sorteio aí galera. Valeu!